Pós-festinha de aniversário Chegamos em casa A gente tá combinando, Fábio, quase De branco Até o Leandro tá de branco Vem aqui, amor Nossa, ele tá todo de branco Olha quem cortou o cabelo Cortei, né, gente? Tá na hora, né? Lindo, ficou lindo, lindo, lindo Chegando em casa Aqui agora São 7 e... 7 e 44 7 e 40, tá a sensação de 39 graus Celsius aqui Calor! Bom dia com esse Fofoqueiro Só porque eu falei, ele saiu, gente Ele tava olhando pela frestinha da janela Com o cara cortando grama Ei Ei, não disfarça não Não disfarça não Que eu vi o que você tava fazendo Vamos espiar, Ju Vamos ver Olha Olha lá Olha, Simba Olha, Simba Olha Olha lá, ele cortou no grama, Simba Olha lá Ficou doidinho Nossa, eu nem vi que tava com a etiqueta Ainda tem que tirar Olha lá Socorro A gente veio hoje aqui na escola da FAB Pra conhecer a escola Porque quinta-feira começam as aulas Gente, olha essa escola Meu Deus, quando eu era adolescente eu amava assistir os filmes e ver esses armários Aqui o povo pintando armário E as escolas Olha isso, olha o brilho desse chão, gente Olha isso E o cheirinho gostoso que tá aqui dentro Muito bom Muito bom E a escola é muito grande Quantos alunos que vão estudar aqui esse ano? Eu acho que umas 5 mil alunos 5 mil alunos Tem muita sala A gente tá conhecendo a sala de aulas da FAB Eu acho que é aqui, FAB, que entra Lembra que a gente teve que entrar? 107 107? Ai, tô perdida Ixi, olha Ai, lá pro fim, lá pro fim Segue reto lá E é isso aí, gente A criançada toda aqui São vários prédios Olha o mapa da escola Pra vocês terem uma noção Olha o tamanho da escola Gigante, 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 gigante Muito legal O dia da noite é o seguinte O bloco vai ficar pronto A gente vai passar o frosting em cima E colocar as coisas em cima As pessoas maravilhosas Só que enquanto isso É o powerpoint Enquanto eu e a Camila faz isso Que a gente já terminou o powerpoint Você terminou o powerpoint? Tô quase acabando Quem terminou o powerpoint? Eu nem comecei Só eu terminei o powerpoint? Eu terminei Eu terminei dois Pra não parar essa noite de prazer E pra não tá pagado Toma que lhe satisfaz Toma que os cinquenta reais Não sei se não Na cara dela Basta o lhe Maybe we got lost in translation Maybe I asked for too much But maybe this thing Was a masterpiece To tore it all up Run it again I would dare I remember it All to end Transcrição e Legendas por Qt. Bom dia, pessoal. Bom dia, não sei pra quem. Acordei super cedo. Agora a gente tá acordando muito cedo, porque a aula da Fábio começa sete e pouquinho. Então a gente tem que sair de casa mais cedo pra ela chegar lá um pouquinho antes, né? Então seis horas a gente já tá em pé. Um pouquinho antes das seis até pra dar tempo de passear. Cossinho, batudo. E agora que eu tô tomando café, gente. Minha primeira refeição do dia. E aí eu já estourei, ó. Ovo, pão integral, uma espirra que eu comprei ontem no mercado brasileiro. E batatinha, chama hash brown, que é uma batata prensada, assim, ralada e prensadinha, que é muito, muito costume dos americanos comerem. E é isso. A gente tava organizando a garagem hoje e o Leandro tava terminando de cortar o ripado lá de cima do quarto. Quem tá aqui comigo? Olha a galera, eu tava comendo. Tava bom, bom, qualquer manhã? Nossa, maravilhoso, perfeito. Hum, deliciado. Olha quem que tava lá fora com a gente, ó. Hum. Olha que tá acabado, gente. Tava fazendo... Olha aqui a bagunça que eu fiz. Fazer um café da manhã. Mas eu também tô fazendo já o almoço junto. Fazendo essa prática. Já fiz o arroz, já tô fazendo feijão e já tô descongelando a carne. O hambúrguer, por isso que eu tô descongelando agora, ainda ontem. Porque esse é o hambúrguer, ele descongela rápido. Então, já emendei. Já tô fazendo o almoço pra mais tarde a gente já comer. E aí, ele ficou lá fora com a gente, ó. Correndo pra lá e pra cá. Tá capotado. Olha isso, 11 horas da manhã, ele dormindo. Pensa, num calorzão de 40 graus. Ele aqui no marzinho. Você acha que ele ia ficar aqui? Ele quer dormir mesmo. Ele quer dormir mesmo. Tem vida melhor? Não tem. Oi, olha quem tá aqui comigo. Oi, galera. Como é que vocês estão? Estamos indo no aniversário do nosso amigo Enis. Eu não passei de eu ainda, gente. Passei a maquiagem. Um pozinho e um blush. E olha que gato que tá aqui do meu lado, gente. Oh, meu Deus. Deus, 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 Deus. Você tá muito gato com esse cabelo, amor. Obrigado, meu amor. Vou jogar ele no lixo, meu paciente. Tá. Eu vou lá dentro rapidinho da loja. Meu Deus, o Zoom ataca novamente. Meu Deus do céu. Ai, ai. Mas a gente saiu no aniversário do nosso amigo Enis. 50 anos. Ele fez a festa já, só que a gente não tava aqui e a gente não pôde ir. E aí hoje vai ser um jantar na casa dele. Com tema árabe, comida árabe, deliciosa. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho a gente lá. Eu tô me sentindo muito privilegiada. Gente, o Enis fez uma festa de arromba de 50 anos que a gente tava... Olha, você falava dessa festa acho que uns dois anos que você fala sem parar. Vou fazer, vou fazer. Ele tá falando da festa que eu viajei bem na época. Ele ficou chateado. Mas ele fez uma segunda festa, né? Tô tendo que fazer a terceira pra tua mãe, hein? Sim. Ele falou, vou fazer. Ó, tô fazendo a segunda festa, você vai vir. Aí, tô aqui na segunda festa e ele vai fazer uma terceira festa pra minha mãe vir. Os sofoqueiros falaram que eu vou ter que vender o meu carro pra fazer a terceira festa. Olha o meu cozinheiro aqui que fez toda a comida. Aí sim, aí sim, hein? Arrasou. Vou comer agora mostrar o tanto de comida que tem. Olha isso, é doce pra todo lado. Olha isso aqui. É o tema árabe. Ó, Lu. Ai, eu amo vocês. Olha aqui, gente. Que bicru. Tudo de bom, maravilhoso. Ai, eu amo. Gente, que beassado. Hum. Eu queria muito, muito, muito agradecer todo mundo que participou da ação do meu pai, todo mundo que compartilhou nos grupos de WhatsApp, compartilhou no Facebook, que mandou pro povo comprar também e falar pra vocês uma coisa. Fiquei muito feliz ontem assistindo a live. Foi incrível o sorteio lá, o sorteio da Loteria Federal. A gente mostrou lá na TV, eles mostraram na TV, tudo certinho, ao vivo. E eu só quero dizer que eu tô muito feliz. Tô muito feliz, cara. O ganhador já tá lá em Leme. Ele é de Santa Catarina e ele é caminhoneiro. Gente, juro. Quantas pessoas compraram que foi ganhar um caminhoneiro que dirige um caminhão parecido e que vai usar o caminhão pra trabalhar. Nossa, a gente ficou muito feliz que deu tudo certo e que ele tá feliz também. E ele já tá lá, já recebeu o caminhão, já tá lá com o meu pai gravando, foi de avião com o irmão dele e já tá lá enchendo o tanque do caminhão. Vou até colocar o riso aqui pra vocês verem eles. E aí, Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Beleza? Tô passando pra dar aquela notícia importante que eu falei mais cedo, tá? A pré-venda do Level Up está aberta. Então, vou deixar o link pra você que quer começar do zero da Amazon, do zero, tá? Até o avançado, eu vender. Fazer isso que eu tô fazendo, gente. Comprando produtos, entregando produtos, fazendo todo esse processo, mas de forma correta, de forma segura, tá? Pra você não perder conta, fazer tudo da forma correta. Então, vou deixar o link pra você que quiser comprar e adquirir o Level Up, corre lá, que vocês não vão se arrepender, tá? Eu tô falando por mim, porque eu estou fazendo o curso e eu posso dar esse feedback pra vocês. Boa tarde, meu povo. Bom, tô aqui jogando água aqui, dando um banhzinho, musiquitinho aqui. E seguinte, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá aberto ainda as vagas do Level Up, então se você não comprou lá na pré-venda ainda, tá aberto, mas é por tempo limitado. Então, se você tá afim de começar na Amazon, começar a empreender nesse ramo da internet, do e-commerce, que é um dos maiores mercados, assim, hoje que tá em ascensão, então vou deixar o link aqui. Corre lá, dá essa moral lá, porque eu tenho certeza que esse foi um dos cursos mais legais que eu já fiz e você também não vai se arrepender, beleza? Então vou deixar o linkão aqui, corre lá, e corre lá no Instagram da Sarah também, que ela dá muita dica depois que você faz o curso, beleza? Gente, eu tô numa cidadezinha aqui e eu vou mostrar pra vocês que legal, chama-se Oakland. É perto do lado de casa, tipo há dois, dois, três minutos e eu nunca tinha vindo pra cá. E olha que lindinho aqui, Cara, que região bonita, eu nunca tinha andado pra cá. Aqui fica o, 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 não chama o correio, aí aqui tem uma pracinha, olha que coisa mais linda, cara. Tô de cara, porque eu não sei porque que eu nunca vi essa cidadezinha aqui, escondida. Ó, aí aqui é outra cidadezinha, ali tem uma, uma pracinha, tá vendo ali, ó, com o negocinho? Olha que coisa mais linda, cara. Tudo muito bem cuidado, tudo muito bem arrumadinho, ó. Tive que dar uma volta aqui, eu vou dar uma volta pra mostrar pra vocês, ó, aqui é a praça da pracinha e aqui, ó, olha as casas ali, ó. Muito, na verdade é uma cidadinha bem mais antiga, né, mas, bem americanizada, assim, por sinal. E olha aqui, ó, vim dar uma voltinha aqui, ó, você vê que é antiga a cidade pelas árvores, pelas árvores antigonas. E aqui é, é a parte do, aqui que eu falei pra você, o correio que eu tava falando pra vocês. Deixei o carro ali, ó, e vim dar uma volta aqui pra mostrar. Aqui é o centrinho da cidade, vocês vejam o tanto que é pequeno, ó. Aqui, aqui é o centro da cidade, ó. Bem show, né? Agora eu vou, bora, partiu pra casa. Gente, vocês não tão entendendo, não, o que que é essa cidadezinha. Olha ali, ó, quadra de tênis, duas quadras de tênis pra você jogar. Vou dar uma volta pra mostrar pra vocês. Olha as casas que tem aqui, cara. Meu Deus do céu, vocês não tem noção. Vou até entrar nessa rua aqui, uma casa meio de, uma rua meio de chacra. Olha as casas, que coisa mais linda. Caraca, essa região aqui, ela é meio nova, hein? Essas casas são novas, gente. Olha, só casa linda, gente, ó. Dá pra ver que também na fazenda até aparece. Muito show, cara, muito show. Às vezes você anda nos lugares aqui que você nunca passou, né? Olha isso, cara. Eu vou até dar o balão aqui que eu quero passar pra ali, eu quero mostrar pra vocês ali outra parte da rua. Ó, tamanho das árvores, cara, aqui, gigantesca. Rapaziada, achou um lugar aqui que tem umas casas que eu vou falar pra você. Eu nunca nem tinha vindo pra cá. Olha, olha as casas que tem aqui, galera, escondida, cara. Pensa numa mansão. Olha isso, essas casas são todas novas e o bairro, ele é antigo, galera. Mas olha que coisa mais linda. Rapaz, tá brincando. E todas essas casas aqui, ó, que estão pra trás, é tudo fundo pro lago, gente. Tem um lago gigantesco. gigantesco. Ó, essas casas ficam mais altas aqui, ó. Mas todas essas aqui de baixo, ó, é tudo fundo pro lago. Olha o lagão lá atrás, ó. Pensa nas casas gigantes, cara, que tem aqui. Sinceramente, eu tô abismado, porque, olha isso, só casa top, cara, muito legal. É, é, galera, dando um rolezinho aqui, você acha umas coisas diferentes, hein? Porque é incomum ter casas com esses terrenos gigantes, assim, porque hoje em dia as casas não tem mais esses terrenos grandes, né? Olha isso aqui, fala se não parece de filme. Parece de filme, cara. Aí você vê andando nessa rua aqui, ó, tudo muito bem cuidado, ó. Porque a gente tá acostumado com alguns outros lugares aqui em Orlando, e alguns outros lugares são bem mais bonitos, Olha isso, provavelmente, não deve ser tão, não deve ser tão barato, mas, olha aí, mas provavelmente deve ser mais barato que se você fosse comprar um padrão dessa casa em outro lugar, entendeu? Lugar mais conhecido, ó. Olha isso, muito show. É, realmente, muito bonito o lugar, galera. E pra finalizar, o centrinho da cidade aqui, onde tem um correio ali, que eu passei ali, ó, esse aqui é o centrinho dela, olha que legal, tem um chafariz ali, um trem, e é isso, gente, só mostrei pra finalizar aqui o chave de ouro. Bom dia, bom dia, meu povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, já tô indo pra rua, tô indo atrás de produtos, mas antes eu queria passar aqui pra avisar vocês, gente, que ainda tá aberto, tá? Tá aberto ainda pra você que quiser começar a trabalhar com a Amazon, vender no mercado americano, tá aberto ainda, vagas pro level up, beleza? Vou deixar o link aqui pra vocês, porque estão me perguntando lá no direct, às vezes eu não consigo responder, então vou deixar o link aqui, corre lá, porque vocês conseguem adquirir, beleza? Tem como vocês comprar de forma parcelada também, tá? Então eu vou deixar o link aqui, quem comprar, me manda a mensagem, fala, Leandro, eu comprei parcelado, só pra eu saber, pra eu saber qual que é o que estão comprando parcelado ou não, beleza? Anelandinho, que palhaçada, que palhaçada, né? Vou ter que fazer a terceira festa? Pelo menos na segunda eles vieram! A gente tava viajando na primeira, a gente perdeu, aí ele fez a segunda pra gente vir. Agora, Anelandinho, que é a terceira! Que minha mãe tá no braço! Hora do almoço, e olha que que essa esposa linda, maravilhosa que eu tenho preparou. Meu Deus! Milho, porque a gente tá viciado em milho agora. Milhozinho. Arroz branco, franguinho, que eu já tô comendo. Olha só que delícia, é franguinho, peito de frango com cebola, bastante temperinho. Feijão. Perfeito. E? Feijão! Eu fiz, gente, uma panelada de feijão, aí eu temperei só pra gente comer hoje, aí amanhã eu temperei um novo, entendeu? Eu vou congelando. É uma estratégia muito boa, porque feijão é o preço do centro. Exatamente. Então bora comer. Muito feijãozinho gostoso. Comida boa! Obrigado, amor! Tchau. Tchau.